Vou fazer aqui uma gotinha, uma gotícula. Agora eu pego aqui o lápis vermelho e faço essa divisão aqui no meio. Agora eu pego aqui o lápis 6B, faço isso aqui, escureço embaixo. E agora pego essa parte de cima, escureço só um pouco. Se pincelar um pouquinho. Agora vamos pegar a caneta. A caneta gel branca, a gele GE2LY. Ele faz assim. Vou fazer uma gotinha de água aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.